Sarauzinho apresenta Sandra Modesto, quase final, trecho. Lança perfume pelo ar, faça de conta que nada é merda, garanta que todas as mulheres são lindas de qualquer jeito, peito, bundes, trias e tons de pele, perdas, ganhos, gozos, gemidos, verbos, beijos, caminhos silenciados, escreva um texto qualquer, alguém precisa notar as palavras surgindo pelas mãos de quem ousar, eu ousei, a moça sou eu.